A Ariane, o fiscal, veio aqui e disse que eu tenho que fazer determinada alteração na disposição dos móveis do quarto onde moram dois ou três idosos, mas ele não anotou isso no auto que ele deixou com a gente. Eu preciso fazer essas mudanças? Essas mudanças, elas devem ser feitas, tudo o que constar nos autos de intimação e de infração devem ser observados e devem ser executados. Tudo aquilo que o Ministério Público aponta também deve ser arrumado e deve ser comprovado. Agora, o que não está anotado como exigência, você não tem a obrigação de fazer, certo? Você só vai fazer aquilo que está anotado no documento que você tem a ciência. As orientações, as sugestões dadas pelos fiscais, você acata se quiser, se for importante, se for necessário ou até se for algo que você nunca pensou. Mas você realmente tem que se ater àquilo que está registrado e não naquilo que foi falado durante a fiscalização.